Greve dos caminhoneiros, a gente mostra um balanço dos pontos fechados nas estradas do DF, os setores com abastecimento comprometido e as negociações com o governo. Dia sem imposto, em meio aos protestos contra os altos preços, rede de postos vende gasolina a menos de R$ 3 a motoristas e muita fila. Fraude no nota legal, polícia desmonta a quadrilha que desviava créditos sem o contribuinte perceber. Olá, eu sou o Rodrigo Orengo e começa agora o Banho de Cidade, primeira edição. Não se fala em outra coisa, os caminhoneiros seguem em protesto em pelo menos 20 estados e no DF. Conta alta no preço dos combustíveis, mais de 200 trechos de rodovias federais são afetados neste quarto dia de manifestação. Aqui na capital federal, para completar o protesto, teve o apoio de motociclistas que fecharam a IPTG durante a manhã. O congestionamento na estrada Parque Itaguatinga chegou a mais de 5 quilômetros. De acordo com a polícia militar, cerca de 80 motociclistas fecharam as faixas no sentido plano piloto em protesto contra o preço da gasolina que chegou a quase 10 reais em alguns postos. O grupo chegou ao local por volta das 6 e meia da manhã e ficou até depois das 8 horas, quando o batalhão de policiamento rodoviário conseguiu negociar o fim do bloqueio. Mas os motoboys seguiram para a base da Petrobras, no setor de indústria e abastecimento, onde impediram a saída e entrada de caminhões. Já nas rodovias, as interdições ainda continuam. BRs 020, 040, 070 e 060, por exemplo, permanecem com barreiras. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a BR 070 era o ponto mais crítico na noite de ontem. Mas nesta quinta-feira, os caminhoneiros prometem seguir com os bloqueios. Este vídeo, feito por um manifestante, mostra a situação da BR 050 na manhã de hoje. Passa carro pequeno e ônibus, e mais nada. Caminhões parados, a fila já está grande, de quilômetro para baixo aqui. Máquinas na pista, os produtores nos apoiando e o movimento está cada vez pegando mais força. É, e a paralisação dos caminhoneiros já afeta a vida do consumidor de uma maneira geral. É que a escassez está levando a alta de preços em diversos setores. Fora o risco iminente de desabastecimento. No aeroporto, o estoque de querosene dura até 5 da tarde por conta de 5 caminhões que conseguiram chegar ontem. Para se ter uma ideia, o JK costuma receber diariamente 20 caminhões. A frota continua parada no entorno e vejo na reportagem. O aeroporto de Brasília amanheceu lotado nesta quinta-feira, mas as chegadas e partidas aconteciam dentro do horário previsto. Isto graças aos 5 caminhões, cada um com 45 mil litros de querosene de aviação, que chegaram no fim da tarde de quarta-feira. O abastecimento garantiu que não houvessem cancelamentos e atrasos nos voos de hoje. No próprio balcão das empresas, os passageiros eram avisados que os aviões tinham condições de viagem. Pelo que eu entendi, aqui está tudo normal, tudo tranquilo. Mas nem sempre isso era motivo de alívio. Não viaja tranquila, com medo de não chegar em casa. Alívio, aliás, parece que não é uma palavra que está no vocabulário do brasiliense. Principalmente no linguajar de quem vai encher o tanque do carro. Olha o tamanho da fila para abastecer a R$ 4,78. As pessoas estão sem paciência, porque muitas vezes até a dificuldade de entrar na fila é grande. Não sei se o povo está achando que vai acabar a gasolina. Está difícil. Onde é que nós chegamos, hein? O negócio está feio. Imagina então quem se deparou com esse preço na noite de ontem em alguns postos de Águas Claras e de Planaltina. A escassez do etanol fez o valor do litro da gasolina chegar a quase R$ 10. Isso mesmo depois da Petrobras anunciar uma redução de 2% no preço do combustível. E o impacto na paralisação dos caminhoneiros chegou aos mercados. O preço do tomate e da cebola, por exemplo, já estava mais salgado. O tomate estava R$ 4,99. A cebola R$ 2,99. Hoje já está R$ 8 e o outro já está R$ 6. É um absurdo. E não foi só no mercado que o preço do tomate disparou. Como o maior produtor fica no Triângulo Mineiro, o tomate virou peça rara aqui na Ceasa. Só para você entender bem essa alta, há uma semana essa caixa com 20 quilos custava R$ 70. Hoje, para levar a mesma quantidade, o consumidor vai ter que desembolsar R$ 150, mais que o dobro. Há uma tendência, talvez, em preços, assim como de maneira geral em Brasília, um pouco mais elevados. E talvez o produto chegue já a um ponto um pouco mais maduro. Está difícil. A situação é bem complicada. A gente vai conversar sobre esse assunto com o Cláudio Humberto, que já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Onde é que a gente vai chegar com esses preços nas alturas? Pois é, isso, a decisão está nas mãos do governo, das autoridades, do Poder Legislativo também. O que a gente verifica é que tudo isso foi provocado pela decisão irresponsável do senhor Pedro Parente e demais diretores da Petrobras de dolarizar o preço dos combustíveis. Eles simplesmente estão cobrando em dólar, daí os reajustes diários, pela gasolina, pelo etanol, que é completamente, totalmente produzido no Brasil, tanto quanto a gasolina brasileira. A Petrobras alega alta internacional do preço do barril, mas é uma alta que beneficia a Petrobras, porque a Petrobras exporta metade da nossa produção de petróleo, não importa nenhum petróleo. Portanto, não há impacto do preço do petróleo internacional no custo da gasolina brasileira. Não há razão nenhuma para que essa alta do barril do petróleo interfira na composição de preços da gasolina brasileira. Muito menos ainda o etanol. O etanol hoje foi vendido, está sendo vendido aos postos de combustíveis a R$ 3,19. O etanol, o etanol é produto da cana brasileira. Tudo o que envolve a produção de etanol é pago em dólares. Os salários do etanol, dos produtores de etanol, tanto quanto os salários dos funcionários da Petrobras, são pagos em reais. Os insumos da Petrobras, do etanol, são pagos em reais. Tudo é pago em real. É a moeda do Brasil, que custa quatro vezes menos que a moeda que faz a cabeça dos diretores e responsáveis da Petrobras, que, dolarizando seus preços, tocou fogo no país. Para falar em preço nas alturas, o Procon agora decidiu fiscalizar os postos de gasolina, que estão vendendo combustível com preços abusivos. E os ônibus do DF também correm o risco de parar. Tem empresa que já avisou que não consegue rodar amanhã. A gente vai saber mais detalhes ao vivo com a repórter Camila Lopes, já está com a gente por aqui, lá na rodoviária. Situação por aí, Camila, boa tarde. Boa tarde, Orengo. Boa tarde a todos. Pois é, já tem empresa aí afirmando que só tem combustível para rodar hoje, que é no caso Pioneer e São José só consegue rodar hoje com a quantidade de combustível que tem. Já a Marechal e a URB conseguem rodar só até amanhã. Quem tem mais folga aí nessa questão do abastecimento é a Piracicabana. E aí, como a gente viu agora há pouco na matéria, como teve posto aí cobrando 10 reais, quase 10 reais no litro da gasolina, o Procon foi para as ruas hoje de manhã para fazer uma operação fiscalizando essa prática do preço abusivo. E hoje, Orengo, até o momento já tem 1 milhão e 600 mil caminhões que estão parados. E aí, para tentar reverter essa situação, então, pelo menos chegar a uma negociação, agora há pouco teve uma reunião entre as lideranças dos caminhoneiros e o presidente da Confederação Nacional do Transporte, José Lopes Fonseca, numa tentativa de chegar a algum acordo, mas nada foi resolvido. O que ficou determinado é que a greve só vai acabar depois que o projeto que elimina pisco-fim sobre o preço do diesel for aprovado pelo Senado. E aí, a gente tem um problema. Por exemplo, o presidente do Senado, Eunice Oliveira, já voltou para o estado dele, para o Ceará. Então, existe essa dificuldade de conseguir a aprovação desse projeto por hoje, pelo menos. E pelo que foi falado pelo presidente da CNT, é que mesmo que haja essa normalização, volte todo mundo a rodar. A normalização em abastecimento de produtos deve demorar ainda uns 12 a 15 dias, Orengo. Obrigado, Camila. Continua acompanhando a situação. Agora, Cláudio Humberto, num caos como esse, os parlamentares já estão voltando para os estados? Pois é. Esse é que é o problema. É outro problema, né? É essa carga de horários, digamos assim, muito suave dos nossos parlamentares. Essa crise, minha gente, para a sua solução, exige o envolvimento de todo mundo. Quando se viu ontem um posto em Águas Claras e outro em Ceilândia, eu acho, né, cobrando gasolina a R$ 9,99, A polícia civil tinha que ter tido a iniciativa de dar voz de prisão a esses pilantras, porque isso aí é de um oportunismo tão rastaquera. Isso representa, inclusive, crime contra a economia popular e outros crimes de usura e tudo mais. Tinha que ter sido presos esses cidadãos. Ninguém prega o retorno a um período de preços controlados e preços trabalhados. Não se trata disso. É bom que o mercado administre esse preço de acordo com as leis mesmo de oferta, de demanda, de procura, etc. Mas os abusos aqui não são tolerados. Não são toleráveis porque eles são criminosos. Assim como os abusos que estão sendo cometidos também na gôndola do supermercado ou na feira, na feira pública. É intolerável que estejam sendo dobrados e até duplicados ou triplicados os preços dos produtos. Um bom boicote a todos esses exploradores deve ser organizado pela população do Distrito Federal. É preciso esperar que isso acabe, mas anote no caderninho cada um desses postos, cada um desses vigaristas que tentaram se aproveitar dessa situação para explorar a sua clientela. Esses merecem um boicote para sempre dos seus estabelecimentos. E a crise causada pela greve dos caminhoneiros domina a agenda do governo federal nesta quinta. Temer chamou todos os ministros envolvidos diretamente com o assunto e ainda o presidente da Petrobras. O Planalto ficou aliviado com a redução de 10% no preço do diesel pelos próximos 15 dias. Mas essa medida anunciada ontem à noite pela estatal não foi capaz de conter os ânimos dos grevistas. Quem traz mais detalhes agora é Renata Dourado. Segue o impasse, né Renata? Boa tarde. Sim, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que nos acompanham. Convenhamos que uma redução de 15 dias realmente não ia como não resolveu essa situação. Então o presidente Michel Temer se reuniu essa manhã com todos esses ministros. Uma espécie de preparação para uma reunião que vai ter ainda hoje uma negociação com os representantes dos caminhoneiros. Então vai ser lá na Casa Civil essa reunião e o governo vai tentar negociar, tentar fazer com que os caminhoneiros parem, né? Ou voltem, na verdade, a trabalhar. Ontem o Congresso Nacional voltou e aprovou aquela reoneração da folha de pagamento. Que na prática vai fazer com que o governo arrecade mais. Porque alguns setores que estavam deixando de pagar alguns impostos vão voltar a pagar esses impostos. Só que eles aprovaram uma outra medida também, que é o fim de um imposto, pisco, fins sobre o diesel. E aí, qual foi a justificativa aí do presidente da Câmara e dos deputados? A justificativa foi o seguinte, o governo vai voltar a arrecadar algo em torno de 3,5 bilhões de reais com essa reoneração aí da folha de pagamento. E por outro lado, com o fim desse imposto só sobre o diesel, o governo vai deixar de arrecadar algo em torno do mesmo valor, 3,5 bilhões de reais. Só que o governo diz o seguinte, não, a história não é essa. A gente vai deixar de arrecadar com o fim desse imposto algo em torno de 14 bilhões de reais. E não temos essa possibilidade. Bem, o presidente do sindicato dos motoristas, né, conversou hoje na Rádio Band News FM, deu uma entrevista na Rádio Band News FM e disse o seguinte, olha, se o Congresso realmente votar essa medida, porque ainda precisa ser votada pelo Senado, e o presidente sancionar, for publicado no Diário Oficial da União, aí sim a gente acaba com a greve. E a gente também quer a garantia de que esses aumentos não ocorram como estão acontecendo diariamente, mas sim trimestralmente ou até mesmo mensalmente, mas não do jeito que está acontecendo. Só que o governo vem dizendo que não tem condições realmente de arcar com esse custo, vai tentar negociar com o Senado. A previsão é que os senadores votem essa medida na semana que vem, então vai tentar fazer com que os senadores votem apenas a reoneração da folha de pagamento e não o fim desse imposto. E, em último caso, o presidente Michel Temer também pode vetar se os senadores aprovarem. Rodrigo, então está difícil aí, pelo que a gente está vendo, uma negociação. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, alguma luz no fim do túnel? A população deve continuar sofrendo. Olha, está difícil, né? A Renata explicou isso muito bem. O que a gente verifica é que não basta, como foi dito, não basta reduzir em 10% o óleo diesel por 15 dias e não alterar essa política maluca implantada pela Petrobras que dolarizou os preços do combustível. Isso é que não pode. Nós vivemos, temos outra moeda. E a Petrobras também tem que se submeter, é uma estatal, é uma empresa estatal, tem que se submeter à política econômica do governo e não submeter à política econômica do governo aos seus interesses particulares. A Petrobras usou o nosso dinheiro, o dinheiro público, para ser o que é. Quando virou o que é, comporta-se como se fosse uma empresa privada no exercício do monopólio do mercado. Tem o monopólio do mercado e alega, e portanto não tem concorrente, e alega que essa sua postura de reajustes diários decorre de imposições do mercado. Que mercado se não há concorrência? Se a Petrobras está sozinha, né? Então, os caminhoneiros e também a Confederação Nacional dos Transportes, inclusive, onde deu uma nota duríssima, chamando inclusive a Petrobras de mentirosa, né? A diretoria da Petrobras de mentirosa. Foi uma nota muito dura e verdadeira, né? O que é preciso é que o governo faça valer a sua autoridade e imponha a Petrobras, afinal de contas, uma revisão dessa política. Que é uma política que não serve ao Brasil, é uma política que pode aumentar, como aumenta os ganhos da empresa em bilhões de reais, mas empobrece o país, empobrece os brasileiros e viabiliza várias profissões imediatamente, taxistas, os motoristas de aplicativo, os caminhoneiros, empresas transportadoras e empresas de todos os setores. Todo mundo acaba pagando o pato pela ganância da Petrobras, pela ganância, inclusive, irresponsável que a Petrobras colocou em prática, em curso aqui no nosso país. E olha, a seguir, em meio a tudo isso, você vai ver como a gasolina poderia ser mais barata, se não fosse o peso dos tributos. Motoristas fazem fila para abastecer em mais um dia sem impostos. E o Bande Cidade está voltando já.